Mesmo querendo eu não posso te mandar embora Mesmo sabendo de tudo prefiro aceitar Dentro de mim o amor é o maior que lá fora Para não te perder eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar que ainda somos felizes Das coisas bonitas que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura sou tua mulher Fica, fica comigo Todo castigo que eu quero te dar é o meu perdão Fica, fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito Com meu coração Mesmo querendo eu não posso te mandar embora Mesmo sabendo de tudo prefiro aceitar Dentro de mim o amor é o maior que lá fora Para não te perder eu prefiro deixar como está Quero somente lembrar que ainda somos felizes As coisas bonitas que existem entre nós Pois nesse amor sou mais eu Mais que uma aventura qualquer Acima de qualquer loucura sou tua mulher Fica, fica comigo Fica, fica comigo Todo castigo que eu quero te dar é o meu perdão Fica, fica comigo Eu só te peço que tenhas respeito Com meu coração Fica, fica comigo